Nesse vídeo vocês vão ver a montagem desse mini kart elétrico da marca Brinque Mais. Olha só que presentão aí pra criançada, hein? E ele aqui, ó, tem a buzininha, buziquinha, liga e desliga. Ele acende o farol, vou parar com essa musiquinha. E aqui ele dá ré, ó, dá ré e vai pra frente também, só apertando o pedal. E aí ele anda. Beleza, pessoal, acompanha aí a montagem passo a passo, que não foi fácil montar esse super kart infantil totalmente elétrico. Vamos lá? A especificação aqui que vem no fabricante, né, que em vez de falar a idade ou tamanho, ele fala em peso máximo da criança. Então aqui ele fala que suporta até 35 kg, que é o peso que ele suporta. E aí a velocidade, né, até 5 km por hora de velocidade. E tá dizendo que tem 50 minutos de autonomia essa bateria dele. Então dá pra criança aí se esbaldar, né, 50 minutos é bastante. Então, bora abrir esse trem aqui, pessoal. Aí já abri aqui a caixa. Caixa filhinha. Mas aí, ó, banco da Scott. Chique, hein? E aí tá o trem, ó. Ó o bicho, tá aí o bicho. Aqui deve ser o eixo. Olha que tamanho de kart, pessoal. Que legal, que legal, que maneiro. Tem tudo embaladinho, ó. Tudo legal. As rodinhas. Aí vem aqui o... O barachoque aqui do kart, né. Ó a parte da frente dele. Parece um carro de corrida. Muito legal mesmo. E tem que vir o manual, né. Porque daí, senão, quem é que vai conseguir montar? Aí fiz aqui uma vista explodida aqui do carro, né. Do mini kart, na verdade. Aí tá a parte da frente, o bico dele. Aí vem dois faróis, né. A estrutura dele aqui. Olha que legal. O aerofólio lá atrás. E olha o tamanho dessas rodas, pessoal. Olha que incrível. Essa é a roda da frente, um pouco menor. Ela é pesadinha. Olha esse volante, que legal. Ó, muito legal esse carro mesmo, hein. É um baita presente, é pro seu filho. Essa roda traseira é um pouco maior que a dianteira. E aqui tá todas as conexões, né. Que a gente vai encaixar seguindo o manual. O manual tá ali, ó. Quase um livro. Veio um livrinho. E parece um... Um kart de verdade. Vou falar bem a verdade pra você. Aqui tá o eixo dianteiro. O eixo traseiro tá ali. Aí tem essas barras também, que vão ser encaixadas aqui. Que eu vou descobrir pra que serve. Esse aqui parece ser um motorzinho, né. A fonte também vem. E bora montar esse trem aqui, pessoal. Muito legal. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir os passo a passo aqui, né. No manual, ele fala aqui no primeiro passo. Primeiro passo aqui, que eu vou ter que montar essas barras metálicas aqui. Não sei se tá pra ver direito aí. Mas enfim, você vai ver eu montar agora. Essas barras metálicas na carroceria, usando quatro parafusos de 30. No passo dois, ele fala pra eu encaixar o acabamento, né. Da parte da frente, nessas barras. Usando quatro parafusos de 10. Então, eu quero te mostrar o seguinte. Que vem esse tipo de parafuso, que é o maior. E esse parafuso, um pouquinho menor. Vou ver se eu consigo especificar pra vocês aqui. Então, quatro de 30, tô subentendendo aqui que é o maior, né. Então, vamos usar esse parafuso pra poder encaixar a barra. Então, pra encaixar essa barra, pessoal, você vai forçar um pouco, tá bom? Essa parte que menor, ó, fica pra trás. E a parte mais longa, com comprimento maior, ela fica pra frente. É onde vai apoiar a parte da frente, né. Esse acabamento que ele fala, que é o acabamento dianteiro. Aí, pessoal. Vou dar aqui uma primeira dica. Primeira dificuldade que eu tô passando aqui, né. Eu tô prendendo aqui essa barra. Usando os parafusos maiores, né. E tô vendo aqui que tá, pode perder aqui a, como é que eu falo, a cabecinha aqui, né. Porque a chave tá rodando sobre o parafuso. Aqui com a dica que eu te aconselho, que tá dando certo. Você pega a chave, você força, bota o seu peso pra baixo e roda, entendeu? E aí, gira. Por quê? Porque aí, ele não vai rodar em falso. Porque você tá forçando ele pra baixo. Então, faz isso aqui, ó. Força pra baixo. E aí, faz um sentido aqui de rotação pra poder apertar o parafuso. Só que faça força pra baixo também, entendeu? Porque daí, a possibilidade do parafuso girar em falso. Ou seja, na verdade, a possibilidade da chave girar e o parafuso ficar é menor. Porque você tá forçando a chave sobre o parafuso. Então, uma dica importante pra você não desificar o parafuso. Show? Finalizada, então, aqui a montagem da barra. Do chassi do kart. Com esses quatro parafusos maiores aqui, ok? Dois, dois. E dois, e dois. Aí, uma dica, pessoal. Esse parafuso aqui, ó. Ele foi... Eu tive uma certa dificuldade pra enroscar ele. Pra fazer o torque dele aqui, né? Então, o que você pode fazer? Pegue a chave e force pra baixo também, tá ok? Force pra baixo e vai enroscando. E vai dando torque. Até você vai sentir quando ele pegar o parafuso no chassi, na parte plástica. Beleza? Agora aqui, ó. O próximo passo é esse, né? Encaixar essa parte aqui na barra. Aí, o que acontece? Tem essa... Essa parte aqui, ó. Não sei se você tá conseguindo ver, né? Deixa eu ver se eu consigo pro perfil. Mas, enfim. Tem essa partezinha aqui onde vai o parafuso. Então, esse pininho aqui, ó. São dos dois lados, tá ok? Do outro lado também. Você vai encaixar justamente aqui nesse furo aqui dessa barra. Então, você vê que ele vai encaixar tranquilo, ó. Perfeito. Encaixar aqui. E aqui também ele vai encaixar, ó. Tá vendo? Todos esses encaixes vão encaixar no chassi. Essa é a segunda etapa, né? Ele até fala, pra virar o carro de ponta cabeça. Então, você vai encaixar essa parte aqui, né? Nesses dois furos aqui, ó. E você já vai colocando os parafusos, tá bom? Coloquei um parafuso ali, ó. Vou colocar o outro aqui ao lado. Então, aqui o carrinho de ponta cabeça, né? Cabeça pra baixo. Já encaixei dois parafusos aqui, ó. Pra poder encaixar essa parte, esse bico, no chassi. Então, eu rosquei esse parafuso aqui, né? Torquei os dois parafusos. Agora, vamos virar de novo. A gente ponta a cabeça pra poder encaixar o parafuso. Dois parafusinhos também, lá perto do manche, do volante. Terceiro passo, ele fala sobre encaixe da luz frontal. Então, você percebe que as duas luzes são iguais. É o que a gente vai fazer agora. Encaixar a luz aqui no orifício correto. Então, já encaixei aqui uma luz. Não tem mistério também, pessoal. O que você vai fazer, né? Tira aqui o plástico. O adesivo aqui, o durex que protege o fio, né? Na hora do transporte, pra não ter dano nesse fio. E aí, quando você for encaixar a lâmpada, a lanterna aqui no chassi. Você tá vendo que ele tem esse chanfrozinho? Esse chanfrozinho é onde vai encaixar aqui, nesses dois rasgos ali do chassi, tá ok? E aí você, quando for montar, né? Coloca pra dentro o parafuso, tá bom? O fio, tá bom, pessoal? Pra proteger o fio. Mas não tem erro nenhum. Muito fácil de montar essa parte da luzinha. Aí não custa nada falar, né? Que isso aí é óbvio, mas pode ser pra algumas pessoas, não. Você tem que fazer o encaixe, né? Do fio que tava aí no chassi com o fio do farol, né? Senão não vai funcionar. Olha, pessoal. Vamos aqui pro passo 4. Na minha opinião, é um passo que não fica tão claro assim no manual. Olha só. O título desse passo é Conjunto da Alavanca de Direção. Primeiro, o que é Conjunto da Alavanca? Na lista de peças, ele não fala sobre isso. Não tem aqui nomeação o que é esse Conjunto de Alavanca. Tá vendo? Não tem nenhum momento falando que é Conjunto da Alavanca. Porém, deduzindo aqui, seria essa barrinha que veio. Beleza? E olhando também o desenho, que também não é tão claro. O carrinho tá de ponta cabeça, cabeça para baixo. E aí eu vou te mostrar aqui como é que vai ficar mais ou menos, né? Olha só. O carrinho tá de ponta cabeça aqui também. Então, isso aqui é o que tá fazendo girar, mover a direção, né? Tá vendo o que tá movendo aqui? Iria mover a roda da frente, as rodas da frente, na verdade, né? Então, aqui pega uma parte dessa bengala aqui, né? Que ele fala aqui que é o Conjunto da Alavanca de Direção, que é essa barra metálica aqui. Então, uma parte pega aqui e a outra vai pegar aqui, ó. Esse aqui também gira. Essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó. Que vai ser o comando lá. Que vai vir lá do volante. Entendeu? Quando você virar o volante, você vai fazer com que essa parte mova e a roda, por consequência, também mova. Beleza? Então, bora aí fazer esse negócio funcionar. Consegui encaixar aqui aquela bengala, que é o Conjunto de Direção. O que que eu fiz, né? Ó. Tá olhando, tá... Observe só. Eu girando aqui, ó. Vai girar aqui. Por quê? Porque agora o volante, esse mecanismo, esse eixo, essa bengala, vai estar conectado ao eixo das rodas. Através daquele mecanismo que eu te falei. E como é que foi que eu encaixei, né? Eu peguei aqui por baixo, ó. A bengala aqui, ó. Eu encaixei por aqui mesmo. Então, fui passando. Passei ele por dentro aqui, né? Esse mecanismo. Dessa barra aqui. E a outra extremidade fica aqui por dentro. Toma muito cuidado com os fios, tá bom, pessoal? Esses fios aí vão você tomar com muito cuidado. E aí, ó. A outra extremidade da barra, né? Da bengala. Vai passando por ali, ó. Você vai vendo por dentro. Passa aqui por esses furos. Aqui seria do painel, né? Até chegar na outra extremidade. Aqui. Dá uma forçada, tá, pessoal? Que negócio aqui é de plástico, é chinês, né? Então, dá uma forçada que você vai conseguir também. Volante. Olha, o volante tem essa parte aqui, ó. Tava com esse parafuso, né? Eu tirei pra ver o que que era. E era pra encaixar duas pilhas AA. Ok? Não é aquelas pilhas palito, não. É uma acima. Aí, isso aqui, nada mais é que o som aqui do volante. Vamos ver a musiquinha, né? Não é nem um pouco chinês, né? E a outra é a buzininha. Então, tem a buzininha aí. Bem bacaninha. Então, bora prosseguir aí. Ó, agora o passo 5, eu também achei confuso. Por que que eu achei confuso? Porque ele fala de plugar o volante com o chassi, né? Tem um plugo aqui, tá vendo? Ele fala plugo os conectores no volante. E ele também fala desse parafuso aqui, ó. O M5 que ele chama, né? M5 vezes 30 que é o comprimento. Então, aqui tá beleza, né? Vou te mostrar isso aqui, essa parte que eu entendi do parafuso. Só que o meu, pessoal, eu não sei se esse manual realmente é o modelo que eu tenho. Que é o modelo que veio na caixa, né? Tô um pouco na dúvida. Por que que eu tô falando isso? Porque eu me deparei com isso, ó. Tá falando que vem um controle remoto, ó. Control Remote. Número 12. Já procurei e não veio controle remoto. Nesse carrinho eu comprei. Então, eu tô achando que esse manual vale pra outro modelo. Muda pouca coisa. E ele não é exatamente o modelo que eu tenho. Porque esse aqui parece que é com controle remoto, né? Tá falando aqui pra fazer esse plugue. Que eu não tô vendo aqui, ó. Não tem plugue nenhum no volante, ó. Ele não vem nenhum fio aqui. A única coisa que eu poderia ter é o plugue, né? Eu pensei que poderia estar aqui dentro. Mas não, é só a pilha. E pra mim faz sentido que a pilha é só pra fazer os barulhinhos aqui que eu acabei de mostrar. A buzininha, a musiquinha. Aqui mesmo não tem plugue. Tá um pouco aqui no chassi, né? Tá vendo, ó. Não tem plugue nenhum, ó. Não tem fio nenhum. Pra poder encaixar o volante, né? Fazer o plugue ali do volante com o restante do carrinho. Mas vamos prosseguir. Vamos deixar essa parte de lado aí do plugue, né? Agora, ó. Tá vendo esse furo aqui, ó. Esse furo vai encaixar com esse, ó. E é ali que vai entrar o parafuso. Aqui na outra extremidade, ó. Tem o formato direitinho. Onde vai encaixar a porca. Um sextavado. Que é esse sextavado aqui, ó. Show, pessoal. Não tem mistério. Não tem erro nenhum, ó. Não tem mistério, não. Você encaixa. Beleza? Aí você... Opa. Aí você encaixa e vê. Até quando aí vai casar. O furo... Olha lá. Casou, tá vendo? Aí você vai lá e encaixa o parafuso. Não tem erro, não. O próximo passo, ele fala do aerofólio. Perceba que é somente encaixa. Não tem parafuso nenhum. Ele tem esse perfil aqui, ranhurado. Que é onde vai encaixar aqui no chassi, ó. Tá vendo? Então, é só questão de forçar mesmo. Não tem... Igual montar Lego, né? Mas só forçando aí que vai dar certo. Bom, depois desse passo seis, pessoal. Tô vendo que tá chegando no final. E o que eu tô percebendo, ó. Tá vendo que já tá com as rodinhas montadas? Nenhum momento ele falou de rodinha no manual. Nenhum passo aqui falando que é pra eu já inserir as rodinhas. Então eu vou fazendo isso por conta própria. Outra coisa também, ó. Ele pede pra inserir, né? Montar o assento. Só que quando eu montar o assento... Isso aqui eu acabei de tirar, tá? Isso aqui é a parte da bateria. Imagina, ó. Vou botar o assento aqui. Vou parafusar ele. Depois como é que eu vou ligar a bateria? A bateria normalmente desse carro elétrico, ele vem desligado, ó. Ele vem desconectado. Entendeu? Então eu tenho que conectar isso aqui ali, ó. Pra poder fazer todo o funcionamento. Outra coisa, ó. Nenhum momento ele fala daquelas partes ali, ó. O motor, né? Uma das partes principais aqui do carrinho. Pra eu montar a roda. Nenhum momento, nenhum passo. Ele fala dessas partes importantes. Então, vou fazer aqui e vou te explicar como é que é pra ser feito. Bom, pessoal. Estou aqui no finalmente, né? Fiz o passo 6 do aerofólio. E observa que esse manual é um pouco confuso, né? Ele fala para eu colocar o banco. E aí, pessoal. Como é que eu vou colocar a bateria, né? Eu acabei de abrir aqui, ó. Essa tampinha aqui que vem. Parafusar direitinho. Então eu tenho que colocar a bateria primeiro, ó. Eu tenho que encaixar o fio vermelho lá no polo negativo. Entendeu? Pra poder fazer a conexão. Mas, além disso, né? O que que acontece? Observe, já que ele passa. As rodinhas já estão montadas. Em nenhum momento, nesse passo a passo, ele fala de montar a rodinha. Então, já que ele não fala, eu vou explicar aqui pra vocês. Vou ter aqui a responsabilidade de explicar pra vocês como monta a rodinha no minicart elétrico. Tá bom? Bom, primeira coisa que você tem que observar, né? É o tamanho das rodas. Você vai montar na roda da frente. A roda da frente é menor que a roda de trás. Tá vendo aqui, ó? Essa é a roda traseira. Maior do que a roda dianteira. Então, já é a primeira coisa que você tem que observar. Outra coisa, ó. O acabamento da frente, ele é mais bonito do que o acabamento de trás. Ou seja, essa parte fica pra fora. A de trás, que eu falo, é que fica colada aqui ao carrinho. E outra coisa aqui, pessoal. Olha só como é que é o mecanismo, né? Então, tem aqui essa porca, né? E tem essas pecinhas aqui, ó. Dos dois lados, tá vendo? E as arruelas. Arruelas vão manter aonde tá. Essa arruela aqui, ó. Tem um batentezinho. Que significa que a rodinha não vai mais pra lá, né? Não vai tocar aqui no chassi, né? Então, olha só. O perfil dessa pecinha. Essa pecinha, ela vai encaixar aqui, ó. Beleza? Tanto na parte da frente, quanto na parte traseira. Então, não tem erro não, pessoal. Só você retirar essa porca. Retira uma dessas pecinhas aqui, né? E aí, coloca a roda lá. De tal forma que essa aqui, essa pecinha encaixa na parte traseira. E a parte da frente, você também vai encaixar ali nessa parte dianteira da roda. Beleza? Olha aqui pra você ver como vai ser o encaixe, né? Então, aqui, ó. Eu vou girando até encaixar. Aí, ó. Encaixou, ó. Tá vendo? Então fica faceadinho, ó. Fica bonitinho. Show de bola. Aí, a parte da frente, mesma coisa, né? Vou pegar aqui essa pecinha e encaixar aqui, ó. Fica faceadinho, belezinha. Aí, depois, pessoal, ó. Vem aqui, ó. E aí, ó. Quando você finalizar, ainda falta eu apertar de vez aqui, né? Com a chave. Com a chave de boca. Mas observe que ele tem um leve jogo, ó. Tá vendo? Um leve joguinho. Só que não tem problema. Você vê aqui na outra parte, na outra extremidade. Vou mostrar aqui direito pra vocês. Que o jogo é pequeno. Então, ali tá as arruelas, né? Pra não poder pegar no batente. Esse aqui é o batente do eixo. E é um leve jogo. Não tem problema algum. Deixar com esse jogo aí. Na verdade, esse jogo é do próprio fabricante. Então, vamos aqui, pessoal. Colocar as rodas traseiras, tá bom? O que eu fiz até o momento? Foi só encaixar o fio com o motor elétrico aqui. Tudo bem? Nada demais. Então, eu coloquei aqui pra dentro, ó. Aqui não vi nenhum encaixe. Que eu tô achando que esse motor aqui, ó. Esse aqui é o motor, tá bom? Aqui que vai fazer a roda girar. Vai ser encaixado, né? Vai ser fixado. Vai ser preso, né? Vamos falar assim. No chassi. Através do próprio eixo. O eixo. Esse é o eixo traseiro. Então, tem as porcas dos dois lados. E aqui, ó. Só tem duas borboletinhas. Com duas arruelas. O que eu vou fazer aqui, pessoal? A princípio, eu vou deixar a roela aqui. Nessa posição mesmo. E aqui, ó. As rodas traseiras, elas são diferentes umas das outras, ó. Tá vendo que esse perfil aqui é desse... Tem essa protuberância. Ele... Essa parte aqui, ó. Vai encaixar aqui na parte do motor. Então, como é que vai ser feito, né? O eixo vai entrar aqui. Beleza? E as rodas vão entrar uma a cada lado. Aí, você vai ter que fazer, né? Tire aqui um batente. Esse batente vai ser na outra extremidade, né? Vai ser um batentezinho, uma borboleta dessas, pra cada roda. Beleza? Então, acabei de fazer isso, ó. Encaixei aqui o eixo. Então, ele entrou aqui dentro do motor. E entrou dentro do chassi até sair do outro lado. Agora, eu vou encaixar as rodinhas. Aí, pessoal. Uma coisa que o manual não explica. Porque não tá escrito, né? É uma coisa que eu tô deduzindo aqui, ó. Tá vendo essa peça, ó? Essa peça aqui tá sobrando. Ela é, pessoal. Justamente, um espaçador. Espaçador por quê, André? Olha só. Tá vendo aqui o motor? Essa peça vai servir como se fosse a função desse motor. Em termos de espaçamento. Espaçamento do quê? Da roda ao chassi. Porque senão essa roda vai ficar colada. E por quê? Senão, vai ficar sobrando o eixo, ó. Imagina a criança tá andando, né? Aí passa uma criancinha aqui do lado, ó. Olha o acidente, o perigo de acidente. Essa roda aqui, ó. Tem que tá igual aquela ali, ó. Não pode tá com o eixo pra fora, assim. O eixo não pode ficar totalmente pra fora, assim. Tem que ficar bem justo, né? Pra evitar acidente. Então, ó. Tá sobrando os dois lados. Quem vai diminuir essa diferença? É essa peça, pessoal. Finalmente descobri pra que que serve essa bendita peça que não está escrito no manual nem na lista de peças. Então, vamos lá. Vamos montar aqui e vamos mostrar pra você como é que vai ficar. Vou só te mostrar um detalhe, ó. Que eu tô colocando as duas arruelas aqui, ó. Então, a roda vai entrar aqui, né? Então, a arruela vai ficar entre a roda e essa peça aqui, que eu acabei descobrindo o motivo dela desistir. Por que que eu tô colocando essa arruela aí? Porque eu quero evitar que eles vão girar, né? Então, eu quero evitar com que a roda gire e fique batendo aqui nessa peça. Então, vou colocar essa arruela justamente pra ter um espaçamento, né? Pra roda não ficar colada nessa parte plástica. Montada aqui a roda traseira. Show de bola! Ele vem até com essas duas chavinhas pra você poder apertar os parafusos. Show! Agora eu vou aqui pra parte da bateria. Não tem mistério, não, ó. Você vai... O polo positivo já vem ligado. Aí o polo negativo, você vem aqui e só conecta aqui no polo negativo da bateria. Beleza, ó. Não tem erro nenhum, pessoal. Vai na fé que dá certo. E aí você vem e coloca a capinha, né? Aqui da bateria. Beleza? Coloca o parafuso. E show de bola! Depois vai vir a parte do banquinho. Então, o banquinho, pessoal, são quatro parafusos. Aí ele mesmo fala aqui no manual que tem um ajuste, ou seja, ele tem essa posição e ele tem essa posição. Vocês estão vendo, ó? São oito furos pra quatro parafusos. Então, ele pode encaixar aqui ou ele pode ir um pouquinho mais pra frente. Tem duas posições que você pode apertar o parafuso. Então, essa é uma e essa aqui é outra. Não tem tanta diferença assim, mas tem. Então, tem um leve ajuste aí na posição pro seu filho aí, ou sua filha, pilotar essa máquina. E aqui o parafuso pra encaixe aqui do banco também não tem mistério algum. Já encaixei dois ali, ó. São quatro parafusos. E só apertar, pessoal. Lembrando que você pode colocar nessa posição ou um pouquinho mais pra frente. Show de bola demais essa possibilidade de ajuste aí do banco nesse mini kart elétrico. Então, pessoal, o kartzinho tá montado. Show de bola. Ele tá ligado aqui, ó. Mas tá com a bateria fraca. Que é a bateria que vem aí dele, tá vendo? Até o farol tá ligado. Só que tá bem fraquinho. Vou até acelerar aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui pra frente. Então, tá bem fraquinho. Mas, olha só. Eu vou fazer a primeira carga dele. E olha o que o manual fala, né? Você tem que carregar por quatro a seis horas na primeira utilização. Então, eu vou carregar em seis horas. Botar um alarme pra isso. E ele fala aqui, ó. Não termine dez horas ou danificará a bateria. Então, eu tô entendendo que não pode passar de seis horas pra carregar o mini kart elétrico. Beleza? Vou fazer o carregamento e já volto aqui pra fazer um teste aí na prática pra vocês. Aí, Lenf. Olha o presentão bom pra o manual aí, ó. Tô vendendo aqui um kart elétrico. Eu montei isso aqui, mas eu tenho mais aqui. Tá novinho na caixa. Olha que maneiro. E o bicho é bonitão. Não tem muito atrito aqui, mas ele anda bem. Aqui é muito liso, né? Não tem muito atrito. Ele gira em falso. Pra frente e pra trás. A buzininha. A luzinha. Ó, show de bola. Cê. Réflor. Até lá. Pré자. Préto. Obrigado.